Bom, vamos falar então sobre redução de ruído. Então, eu tenho essa imagem aqui de uma lasanha que eu mesmo tirei. Ela foi bem forçada e, na verdade, foi um ISO alto que eu utilizei. Então, se eu colocar mais exposição nessa imagem, na verdade, o ruído vai só piorar. Então, aqui embaixo nós temos um painel para redução de ruído. Deixa eu colocar isso aqui, só um, para esse painel diminuir e vou recolher. Aqui embaixo, então, redução de ruído. Então, nós temos luminância. O que a luminância faz? Da mesma maneira, quanto mais luminância eu tenho, ele vai identificar esse ruído, vai tornar ele mais soft, mais suave. Mas isso tem um efeito ruim, porque, olha só, ele vai, então, aplicar isso a todas as partes da imagem que ele identificar. Então, eu perdi um pouco dos detalhes que eu tinha, ficou uma coisa muito artificial. Então, aqui da mesma maneira, se eu apertar o Alt, eu consigo ver exatamente onde isso vai aparecer. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 55. Porque é o local, mais ou menos, é a configuração que eu tirei alguma coisa e mantive algumas das configurações aqui. Agora, embaixo, gente, nós temos os detalhes. Então, se eu colocar um pouco para frente aqui o detalhe, o que acontece? Eu vou manter a suavidade que eu coloquei aqui em cima de redução de ruído e recupero um pouco dos detalhes. Se eu colocar o detalhe aqui para baixo, olha o que acontece. É como se realmente essa luminância aqui, o tamanho da redução, a quantidade, o quanto ele reduziu os ruídos, tivesse estragado toda a imagem. Então, os detalhes, eu recupero parte do que eu tinha, mantendo a redução de ruído. E o contraste, gente, do mesmo jeito, ele devolve um pouco da textura que tinha. Então, se eu colocar totalmente para cá, você vai ver uma diferença em se eu, nesse caso, aumentar totalmente para o 100. Então, você vê alguma diferença. Então, pessoal, para a gente ver como essa cor, detalhe e suavidade aqui realmente tem alguma alteração, eu tenho que fazer um zoom bem grande aqui. Então, preste atenção, principalmente nessas áreas que tem aqui, esses pontinhos pretos aqui. Se eu tirar, então, a cor, olha só como eles voltam. Então, eu vou colocar tudo. Se eu tirar, então... Viu? Então, realmente, isso aqui faz diferença. Às vezes, às vezes, não parece que mudou alguma coisa, mas basta dar um zoom na imagem que você vê que alguns artefatos e algumas coisinhas mudam. Então, para fotos digitais, gente, que são ruídos digitais, lógico, praticamente com todas as fotos que tenham um certo tipo de zoom ou uma aproximação, vai ter um pouco de ruído e você vai ter que se preocupar com isso. Porque se a impressão for para um tamanho muito grande, mesmo que a resolução da foto, da imagem, seja muito boa, isso vai prejudicar um pouco. Então, tem que se lembrar da redução de ruído. Então, deixa eu tirar aqui um pouco. Opa! Aqui, ó. Olha só, diminuímos. Mas, realmente, um pouquinho dos detalhes sumiram, né? Infelizmente. Mas, diminuímos aqui bastante isso aqui. Então, a cor, ela vai tirar o ruído de cores, tá? Das cores aqui, então. E o detalhe, ele vai recuperar um pouco dos detalhes deste aqui que você tirou. E a suavidade, vai tentar manter um pouco da suavidade e outras cores, tá? Então, realmente, demora um pouquinho para aparecer. Olha aqui, ó. Essas cores aqui. Se eu colocar tudo, então, ele suaviza também os ruídos de cores. Então, esta parte aqui de ruído e nitidez tem que ser testada, tá? Tem que ser testada bastante. Para chegar no meio termo, onde você tirou o ruído. O ruído que estava excessivo e ainda manteve uma certa qualidade da imagem. Tá? Essa imagem aqui, por exemplo, não foi tratada, se eu não me engano. Porque ela não tem muita cor. Deveria ter mais. Saturação. Um pouquinho de saturação. Aí, eu iria também aqui nas cores, ó. Vou aqui no amarelo. No matiz mesmo. Deixar um pouquinho para trás. Vou na saturação agora no amarelo. Vou no vermelho também. Laranja. Laranja. Ok? Então, deixa eu mostrar aqui o antes e depois. Está aqui o antes, ó, com bastante ruído aqui em cima. E aqui com o ruído mais suavizado, né? Aqui atrás a foto praticamente estragou, né gente? Não teve jeito. Mas tivemos uma imagem bem melhor aqui. Mas perceba que nós perdemos detalhes da imagem. Olha só. Nós temos mais detalhes aqui. Aqui, por exemplo. Aqui. Mas é isso, gente. Nitidez e redução de ruído é isso. Não tem segredo. Identificou o ruído. Tenta diminuir. Tenta recuperar um pouco os detalhes. Se tiver ruído na cor, vai na parte de baixo também. E mude os ruídos de cores. Devolva detalhes. E trabalhe na suavidade também, para não exagerar. Está ok? Então é isso. Até a próxima. Tenta.